Como eu já havia informado aqui no canal há algumas semanas, que provavelmente iria acontecer, agora é oficial, agora aconteceu. O TJDRS decidiu denunciar o Internacional, também no âmbito desportivo, por causa do caso Sassi. O Inter foi denunciado no artigo 243G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Mas há uma informação equivocada que está circulando nas redes sociais em relação a isso. Começou em alguns canais identificados do Internacional e rapidamente também começou a ser divulgada massivamente nas redes sociais e também em grupos de WhatsApp. A informação que circula é a seguinte, caso o Internacional seja punido, o Inter pode passar até 720 dias jogando com os portões do Beira-Rio fechados. Mas isso não é verdade. Essa não é a realidade e não é isso que diz o artigo no qual o Internacional está sendo denunciado. O parágrafo segundo deste artigo, o qual o TJD está tentando encaixar o Internacional, fala em multa para o clube envolvido. Ou seja, caso o Internacional seja condenado, seja punido por causa deste caso, envolvendo o ator que interpretava o Sassi, o Inter terá que pagar uma multa. E sim, o artigo também fala nos tais 720 dias. Eu acredito que por isso até está sendo feita esta confusão. Mas fala em relação aos torcedores. Este artigo diz o seguinte, que além da multa para o clube, os torcedores identificados, ou seja, os torcedores que forem identificados cometendo estes crimes, ficarão ao menos 720 dias sem poder entrar na praça desportiva. Ou seja, os torcedores identificados cometendo o crime previsto neste artigo, ficarão no mínimo 720 dias sem poder entrar no estádio de futebol. Neste caso, sem poder pisar no estádio Beira-Rio. Então, na pior das hipóteses, caso haja uma condenação realmente do Internacional, o Inter pagará uma multa. E quem ficará, no mínimo, 720 dias sem poder pisar no estádio Beira-Rio, sem entrar no estádio Beira-Rio, é o ator que interpretava o Sassi. Estes 720 dias não têm absolutamente nada a ver com o Internacional. É uma informação equivocada, uma informação que não condiz com a realidade e que está apavorando muitos torcedores colorados, porque está sendo divulgada como se fosse verdade nas redes sociais. Repito, na pior das hipóteses, o Inter terá que pagar uma multa. Uma multa que pode ser pesada, mas não corre o risco de ter que jogar com os portões fechados. Mas agora vamos falar do que acontece dentro de campo. Afinal, esta é a maior preocupação por parte do torcedor. É o maior interesse de qualquer torcedor de futebol. E, bom, neste momento, o Internacional também tem uma preocupação com a maratona de jogos que vem pela frente. Isto porque esta é a última semana cheia. A última semana completa que o Internacional terá para treinar até o mês de junho. Mais especificamente, até o dia 1º de junho. A partir da próxima quarta-feira, do confronto contra o Real Tomayapo, no estádio Beira-Rio, pela Copa Sul-Americana, o Inter terá 16 partidas, divididas em três competições. Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. 16 partidas até o dia 1º de junho. Ou seja, o Inter terá jogos de três em três dias ou, no máximo, com intervalo de quatro dias. Acabou o tempo prolongado para treinar. Acabou aquele tempo maior para trabalhar que tantas vezes o técnico Eduardo Cudê pediu. A partir da próxima semana, é maratona de jogos de três em três dias. Naquele esquema, quarta-domingo ou quinta-domingo. Ou seja, o Inter vai ter que buscar a melhora, devido à decadência desses últimos três jogos, praticamente jogando. Não tendo mais tanto tempo para trabalhar durante a semana para tentar encaixar as coisas. Uma verdadeira maratona de jogos. 16 partidas por três competições em um período de menos de dois meses. E para a gente encerrar esse papo, eu quero falar contigo sobre um dos jogadores mais valorizados do Internacional. Novamente, eu quero falar contigo sobre o Maurício. Eu já falei sobre ele algumas vezes aqui no canal, de que, obviamente, pela idade e pela qualidade que, sim, o Maurício tem, ele vinha despertando interesse de diversos clubes. Mas, até então, somente sondagens. Pois bem, eu conversei agora há pouco, na tarde dessa sexta-feira, com o André Cury, empresário do Maurício. E ele me disse o seguinte, que as coisas evoluíram. Porque, até então, nós sabíamos do interesse de times do Brasil e do exterior, mas nada oficial. Eu já havia informado sobre isso por aqui. Pois bem, agora, conforme o staff de Maurício, o jogador tem propostas. Ou seja, o Internacional, neste momento, tem propostas oficiais. Não são mais sondagens. São propostas oficiais por Maurício. Eu também questionei o empresário dele sobre de onde seriam essas propostas. Se do futebol brasileiro ou do futebol do exterior. E ele me respondeu o seguinte, dos dois. Ou seja, o empresário de Maurício, André Cury, um dos maiores empresários do futebol brasileiro, confirma que, o que até então eram somente sondagens, agora são propostas. Agora é oficial. Maurício tem propostas para deixar o Internacional, tanto do futebol brasileiro, como também do futebol do exterior. No Inter, o posicionamento segue o mesmo. Manter Maurício ou tentar manter Maurício até o final do ano. O Inter acredita que ele pode, sim, se valorizar durante esta temporada. E o Inter conseguir ganhar um dinheiro maior no final do ano de 2024. É importante a gente lembrar também que o Inter tem somente 50% do passe do Maurício. E por esses 50%, o Inter, neste momento, não pensa se querem abrir negociações por menos de 8 milhões de euros. 8 milhões de euros pela parte do Internacional. Pelo 50% do Internacional. É este valor mínimo que o Inter pretende colocar dentro dos cofres do clube. Ao menos 8 milhões de euros pela sua parte em relação ao Maurício. Mas, repito, agora deixou de ser sondagens. Deixou de ser somente interesses. E, conforme o empresário de Maurício, o jogador tem propostas. Tanto do futebol brasileiro, como também do futebol do exterior. Agora, cabe saber se o Inter vai fazer esta força realmente para manter Maurício até o final do ano, como planejado. Ou se nós poderemos ter novidades na janela da metade desse ano. E antes da gente encerrar esse nosso papo, eu te convido a comentar por aqui. O Inter tem que fazer força para segurar o Maurício até o final do ano? Ou se realmente vier uma proposta vantajosa, digamos assim, já vende na metade do ano? Por que tem peça de reposição no elenco? Comenta por aqui, para a gente trocar aquela ideia de sempre. Isto é Colorado? Apoia o Jornalismo Identificado? Ainda não conheceu o canal? Clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau! Tchau!